O que a gente fez aqui desde 2018, a gente fez um estudo do mercado, eu tenho um know-how com categoria de base, trabalhei muito tempo no São Paulo, Atlético Paranaense, no próprio Bahia, e a gente conhece um pouco o nível de estrutura física dos clubes, a metodologia desses clubes, a integração futebol base profissional, então a gente acabou estabelecendo alguns indicadores aqui para saber se esse atleta vai ter um bom trabalho, vai ter uma boa venda no futuro com esses indicadores, e também a gente pegou os indicadores financeiros, que são públicos aí, todo final de abril, início de maio, saem os balanços dos clubes, a gente tem alguns indicadores aqui de patrimônio líquido, de dívidas, entre outros, que a gente começa a estudar os clubes e saber qual clube é melhor você negociar, então tem muitos clubes que a gente acaba às vezes fechando um pouco a porta e não preterindo a negociação do atleta ali, claro que tem muita influência da família, do próprio empresário do atleta no momento, mas a gente tenta direcionar os jogadores para os clubes que a gente não vai ter problema no futuro, então a gente hoje, com os indicadores dos balanços, a gente sabe, um clube, por exemplo, que tem um patrimônio líquido negativo, dificilmente vai te pagar, e dificilmente se você processar, você vai receber esse dinheiro por facilidade também, você vai ter dificuldade até para receber via justiça esse dinheiro, e tem clubes que a gente sabe, que fazem boas vendas, que são bons parceiros, que respeitam o parceiro, é isso que o futebol brasileiro, os grandes clubes precisam entender, se você esmagar o parceiro de formação, você acaba arrebentando a cadeia de formação e você também não vai ter bons jogadores no futuro, e esses parceiros, esses clubes formadores não vão querer direcionar o jogador para você no futuro, então por isso que quem é gestor de base tem que tomar muito cuidado com isso, e isso é o que eu acho que hoje, embora você citou o Palmeiras aí, com juventude, eu não tenho ciência desse caso, mas o que nós temos hoje de exemplos com o próprio Palmeiras é de muita correção, é de muito respeito ao parceiro, de valorizar a palavra, valorizar os contratos, pagamentos acordados sempre em dia, então o Palmeiras, um dos motivos do grande sucesso hoje do Palmeiras é de respeitar muito o parceiro e cumprir com suas obrigações, isso que é essa base fantástica hoje. Se estiver no caso do Kelvin agora, a experiência com o Kelvin, imagino que não teve problema. O Kevin, exatamente, o Kevin saiu com 16 para 17 anos daqui, foi pago antecipadamente a opção de compra dele, também do Daniel, que ainda está lá no Sub-20, o Kevin nasceu em 2003, o Daniel nasceu em 2004, e o Palmeiras antecipou o pagamento da opção de compra, deu sequência na carreira do atleta, fez a negociação aí com o Shakhtar, nos procurou, vendemos uma fatia, depois fez a negociação, está pagando rigorosamente em dia, o que ele recebe do Shakhtar ele passa para a gente, por exemplo, tá? E quais coisas? Temos um bom parceiro com o Red Bull hoje também, um parceiro que a gente não tem problema, o Flamengo a gente também não teve problema, o Rodrigo Muniz, e assim vai.